Música 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 A dor que perdura a minha alma, o péssimo a ti. Música Música Vem me para sair, mereço sem ti, ó meu mestre, em novo vem me atorir. Música 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 Seja o encampelado, seja o encampelado, as águas não podem agarrar o Senhor, que deram o Senhor, 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 o Amém. Sustentai, 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 sustentai. Sustentai, 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 sustentai. Sustentai, sustentai, sustentai.